Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho de falar do livro O Amante da Princesa da Larissa Sirianni. Eu li este livro no cou, portanto vou deixar o card por aqui e este livro insere-se naquilo que eu estou a tentar fazer que é ler um romance da época de um autor brasileiro contemporâneo. Este livro eu vi nos canais brasileiros tal qual como nos outros e confesso que achei este mais fraquinho que os outros enquanto os outros que eu já li até agora são livros que eu gostei bastante dei 5 estrelas, este eu só vou dar 4 estrelas e não são assim 4 estrelas muito gordas são umas 4 estrelas boas mas não são umas 4 estrelas muito gordas. Este livro trata a história da princesa este livro é um livro de ficção, começo já por avisar ou seja, é um livro que não conta uma história real mas sim conta uma história inventada pela Larissa e O Amante da Princesa conta a história de Dona Amélia que está nas Janelas Verdes aqui em Lisboa à espera do seu noivo para casamento. Dona Amélia, se bem se recordam, é a filha do Dom Pedro, Imperador do Brasil. Este casamento, obviamente, foi um casamento arranjado e quem vem é o Maximiano da Áustria. Com ele vem o Klaus, que é o seu grande amigo enquanto que o Maximiano é um representante da família real austríaco O Klaus é apenas um duque, digamos assim, que está falido e que apenas vem com o seu amigo de infância. Ora bem, o que é que eu gostei deste livro? Gostei da escrita da Larissa, gostei bastante da escrita dela o que é que me faz não lhe dar cinco estrelas porque eu achei a história pouco consistente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o livro tem uma história bastante interessante é uma história muito, digamos assim, que se ela deixa eu ver se eu consigo explicar se ela não tem utilizado como personagens principais personagens reais eu teria gostado do livro como ela utilizou personagens reais a história para mim passou a ser iverosímil porque aquilo que a Dona Amélia consegue fazer em relação ao seu noivo para mim na história, na vida real seria impossível e daí eu ter ficado gradualmente com algumas distinências em relação a este livro no entanto, este livro tem uma história muito interessante para quem não conhece nem a história de Portugal nem a história do Brasil porque acaba por ser um livro que valoriza muito os próprios livros e isso foi um aspecto positivo que eu gostei bastante ela diz mesmo antes de conhecer o noivo que a única coisa que ela reza é que ele goste de livros porque ela acha que se ele não gostar de livros ela dificilmente gostará dele porque é a única coisa que ela acha que não pode suportar num homem há uma frase encantadora que o calço diz que é não importa em que parte do mundo você esteja onde há livros há um lar e portanto nesse aspecto a Larisa é uma autora que funciona muito com os livros com a valorização dos livros e isso eu gostei as comparações que se fazem são todas ligadas aos livros há uma parte em que a Amélia diz que o Maximiliano é uma página em branco que ela tem que preencher portanto neste livro nós vamos ter então obviamente como já perceberam um um terceto amoroso acaba por ser um quarteto porque o Maximiliano também não está apaixonado pela Amélia está apaixonada por outra pessoa e obviamente entre o Klaus e a Amélia vai nascer uma história de amor ou o livro não se chamasse o Amante da Princesa como eu digo o meu único problema com o livro que me faz dar-lhe quatro estrelas é que como ele parte de personagens verídicas eu achei que a história deveria ser uma história mesmo que fosse uma história inventada como é o desenvolver da narrativa deveria ter ligações com a realidade e não tem é um livro para mim demasiado eu não queria dizer clichê mas é um livro para mim demasiado cor-de-rosa é um livro que tem um final feliz e tem uma história muito interessante mas que para mim não funcionou porque não é plausível não é credível visto que era impossível a princesa de Portugal e o arquiduque da Áustria poderem decidir das suas vidas desta forma mesmo nas circunstâncias em que o fazem eu pensei que o livro implicava o amante um amante da princesa portanto um casamento onde existe um amante que é um casamento de conveniência e que iria rodar à volta disso não foi de todo aquilo que a Larissa fez e portanto o livro para mim ficou acém daquilo que eu estava à espera de qualquer forma é um livro que tem quatro estrelas eu acho que para quem gosta vale a pena bem ler e mesmo para quem não conhece a história de Portugal ou a história do Brasil é um livro que se dê muito bem e é um livro com uma história de amor muito muito engraçada e muito bem contada e pronto aqui fica a minha opinião espero que gostem digam-me se já leram se estão a contar ler digam-me tudo e vemos no próximo vídeo tchau até o próximo vídeo